Bela Domi, carinho pra sua casa. Olha, tá chegando o final do ano. Atenção, você não vai receber seus amigos, seus parentes de qualquer forma. Então a casa tem que tá bonita, impecável e na Bela Domi você vai encontrar tudo pra deixar sua casa cada dia mais maravilhosa. Olha só, o final do ano tá chegando. Olha só que lindo essas novidades, que lindas essas novidades de Natal que a Bela Domi preparou pra você. Você tem toalhas, caminhos de mesa, diversas opções pra você deixar sua mesa, sua ceia muito mais bonita, além de tudo pra sua casa, como eu falei inicialmente. Olha as opções. Porta-retratos, você tem almofadas pra deixar o seu sofá mais bonito, diversos acessórios pra casa toda, gente. Uma loja climatizada, tem estacionamento à porta pra você parar o seu carro com toda a comodidade que você necessita. Tem aquele atendimento especial, que é muito bacana a gente ter, como é importante a gente ser bem atendido. Gente, toda loja em seis vezes sem juros no cartão, você só encontra na Bela Domi. É, gente, ofertas também, diversas ofertas além dos eletrodomésticos e muito mais. Olha os tapetes, você encontra aqui uma infinidade de opções, inclusive os com viscoelástico, que é muito importante, o pessoal gosta bastante, né? O Robson já mostrou os eletrodomésticos, vamos mostrar também as toalhas, olha as opções que a gente tem em toalhas aqui. Tem Budmeier, tem a Bitner, tem São Carlos, ou seja, as melhores marcas, além também da linha infantil que tá com oferta, hein? Até 20% de desconto à vista em toda a linha infantil aqui, né? Olha que bonito, que bacana. Gente, tem também os jogos de Lençol Teca com 20% à vista e Cochas Patchwork. Desconto especial pra você, que é cliente da Bela Domi. No Pé de Tempo, vem correndo conhecer em dois endereços em Piracicaba. Na Avenida Dois Córregos, onde eu tô falando aqui, 678 no Piracicabirim e Rua do Rosário 2521 na Paulista. Quer deixar sua casa linda, decorada, principalmente pra esse final do ano? Bela Domi, vem correndo conferir. E aí